Bom dia, bom dia meus irmãos, que a maravilhosa graça de Jesus seja com a tua vida, seja com o teu coração nesse momento. Aqui é o Pastor Fabiano com mais uma oração do dia e com mais uma palavra para fortalecer o teu coração, para te trazer ânimo, para te exortar, para te trazer para mais perto do Senhor Jesus. E que Deus venha te abençoar de maneira poderosa nesse momento, em nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, venha te proteger, venha te abraçar e guardar a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Quero trazer uma mensagem, meus irmãos, nesse momento. Quero falar um pouco a respeito do nome de Jesus, que representa o próprio Senhor, o próprio Salvador. Aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim, Glória a Deus. Percebam, meus irmãos, quantas vezes o apóstolo Pedro cita o nome de Jesus nesses dois versículos de sua carta. Ele começa se colocando como um apóstolo, um servo, e ele diz de quem ele é servo, de Jesus Cristo. Aí depois ele vai falar a respeito da justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Por último, ele fala, no verso 2, a respeito do conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Perceba essa ênfase no nome de Jesus, na pessoa de Jesus, já no início da carta do apóstolo. Perceba, meus irmãos, que Pedro, ele não podia se apartar do seu Senhor, do seu Salvador. E aqui nessa carta, ele já começa a falar de Jesus, a citar o nome de Jesus, desde o começo, desde o princípio. No início da carta, nos dois primeiros versículos, ele já cita o santo nome de Jesus três vezes. Então note como esse apóstolo, ele não podia se separar do seu Senhor, do seu Salvador. Aqui, Pedro já está idoso, já está velho, perto de fazer a passagem dele para o mundo espiritual. E aí, ainda nessa idade, nesse tempo aqui, ele escreve essa carta, enfatizando Jesus. Colocando a centralidade da sua vida, da sua mensagem, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, o Salvador. E a mensagem que Deus colocou no meu coração para nós, nesse momento, meus irmãos, é que nós também não podemos nos afastar de Jesus. Nós não podemos tirar Jesus do centro, mas ele deve ser o centro da nossa vida, das nossas orações, das nossas decisões, das nossas escolhas. Jesus, meus irmãos, deve estar em primeiro lugar, devemos colocá-lo em primeiro lugar, em nossas pregações e em tudo o que formos fazer. Não se aparte de Jesus. Você que tem um negócio para ser realizado, para ser feito, não diga, ah, eu vou fazer tal e tal coisa, tal e tal negócio, vou ganhar dinheiro, vai dar certo. Não diga apenas isso, meu irmão, minha irmã, mas coloque Jesus na história, diga, se o Senhor permitir, se Deus quiser, se Jesus permitir, farei tal e tal coisa, realizarei, ganharei o dinheiro, realizarei o negócio. Vamos colocar Jesus em tudo, na frente. É isso que Pedro nos ensina nesse momento, a não se apartar desse maravilhoso Salvador. Sejam tempos bons, sejam tempos maus, sejam tempos de decisões, coloca ele na frente, clama esse nome, e volta o nome dele, o nome de Jesus, não se aparte desse nome, e ele vai te abençoar. Louvado seja Deus. Que a graça e a paz sejam também multiplicadas na tua vida, pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Que a graça e a paz sejam abundantes, que a consciência da justiça de Cristo venha a tomar de conta da tua vida e da tua mente. Que você entenda, saiba que não há condenação para aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, e que em tudo ele tome de conta e seja o primeiro em nossas vidas. Coloca ele aí na tua causa, qual é a causa que você está esperando ser resolvida, qual é o problema, qual é a infernidade. Vamos colocar Jesus na história, vamos trazer Jesus para a história através da oração, através do louvor, através da adoração. Vamos trazer, meus irmãos, coloca aqui nos comentários a causa que você tem para ser resolvida. Vamos colocar diante do Senhor, ele vai te abençoar. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Pai Santo, muito obrigado, em nome de Jesus, por tua graça, pelo teu favor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho amado que morreu na cruz em nosso lugar. Nós queremos entregar o centro das nossas vidas a ti, Jesus. Queremos, Pai, no nome de Jesus, te louvar, te adorar, engrandecer o teu nome, agradecer por Jesus Cristo, colocar o Senhor na frente de tudo o que vamos fazer, o que vamos escolher, e as causas da justiça, que sejam liberadas em nome do Senhor Jesus Cristo, que portas sejam abertas, que enfermidades sejam curadas, vícios sejam destruídos em nome de Jesus, que venha a bênção sobre os filhos, que venha a bênção sobre os casais, que venha a bênção do Senhor sobre a igreja, que em nome de Jesus, teu povo, meu Deus, venha a ser abençoado, feliz, e que em nome de Jesus a causa seja resolvida, que todo mal caia por terra em nome de Jesus, pois nós encontramos e declaramos o santo nome de Jesus nesse momento diante dos problemas, das dificuldades. Em nome de Jesus, que seja destruído todo mal, toda ação maligna, toda a perversidade, maldade, malignidade caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o povo de Deus seja abençoado, vitorioso. Em nome de Jesus, que o povo de Deus seja vitorioso, receba a vitória, que a tua igreja receba a sabedoria, meu Deus, para agir, sempre colocando o Senhor na frente, e se o Senhor quiser, faremos, realizaremos em nome de Jesus, que em nome de Jesus venha ânimo para o coração aflito e cansado, que em nome de Jesus venha vigor espiritual, que venha paciência perseverante, que a paciência resistente flua e nasça no coração da igreja, do teu povo, para que eles aprendam a resistir pacientemente até a vitória chegar, em nome de Jesus. Que não se cansem de fazer o bem, que não se cansem de realizar a obra, que o teu povo, meu Deus, não se canse de fazer a tua vontade, mas que seja um povo perseverante para a glória de Deus. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, que Deus te abençoe, gostou do vídeo, dá o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e compartilha com mais irmãos, com mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas, em nome de Jesus. Amém.